Bom dia a todos que estão aqui, nós nesse momento acabamos de abrir uma reunião nacional com os PROCONs dos Estados, que estão presentes aqui, se não me engano, 24 PROCONs dos 27 e é uma reunião de trabalho. É uma primeira reunião que nós nos apresentamos, estabelecemos, informamos as linhas fundamentais que a Secretaria Nacional do Consumidor vai desenvolver, à luz das circunstâncias brasileiras. Eu pontuei ali, como vocês puderam travessear, prioridade na questão do superendividamento, sem descurar, obviamente, de outros aspectos que certam as relações de consumo aqui no Brasil. Sabemos que hoje a relação de consumo, ela integra esse acervo daquilo que se convencionou chamar de cidadania e nós queremos aperfeiçoar isso, essas relações, contribuir para esse aperfeiçoamento no sentido de uma política de consumo consciente, sustentável, não predatória, responsável, que não leve à ruína das pessoas. Enfim, e precisamos muito do concurso dos PROCONs, que estão lá na ponta, que sistematizam as reclamações do cidadão consumidor, da cidadão consumidora e que vão nos fornecer elementos necessários para nós traçarmos em nível nacional uma política de defesa do consumidor e da consumidora e de aperfeiçoamento das relações de consumo aqui no nosso país. Você já tem o grau de endividamento do brasileiro? Você já tem um número para trabalhar? Nós estamos levantando, mas assim, em termos de informações preliminares, boa parte da população brasileira hoje está superendividada e não são só os pobres, não. É impressionante. Essa boa parte do senhor diz, não tem uma boa acertada? É, obviamente, esse levantamento, ele, nós, não cabe a secretaria fazer, né? Nós estamos levantando esses dados junto à área econômica, né? Para exatamente, nós temos um perfil, né? Desse consumidor e dessa consumidora no sentido de, enfim, ver qual é o melhor caminho, né? Para o enfrentamento dessa mazela. Isso é uma mazela da sociedade brasileira, né? Vocês sabem, por força de um decreto presidencial assinado pelo presidente que antecedeu o presidente Lula, né? Se estabeleceu o mínimo existencial de 25% do salário mínimo. Ninguém vive com 25% do salário mínimo. Você não pode aceitar a ideia de que, por exemplo, 30 reais possam configurar um mínimo existencial. Então, nós vamos defender junto ao presidente Lula, né? A revisão ou a revogação desse decreto, né? Ou com a fixação de um novo mínimo existencial, enfim. Esse vai ser um dos debates com o PROCON e com todas as entidades de consumidores, né? Saber que tipo de reivindicação nós vamos levar ao presidente. Agora, que esse decreto tem que ser reivindicado, tem que ser sobrevido. O senhor falou sobre facilidade no crédito, estaria esse crédito consignado, que muitas pessoas nem pedem e já estavam todos. Como é que a secretaria pretende trabalhar nesse sentido? E aí, a questão, eu também pontuei lá na nossa reunião, a questão pedagógica, né? Como eu informei, nós temos, por exemplo, uma escola nacional de consumidores. Então, nós queremos dizer às pessoas, olha, não cai nessa conversa do crédito fácil, né? Eu acho que todos nós aqui já, pessoalmente, já devemos ter tido experiência até com o nosso parente, né? Minha mãe outro dia disse que um gerente banco ligou para ela oferecendo crédito. Sem qualquer salvaguarda, né? Sem querer saber qual é o perfil econômico dela, só oferecendo crédito. E nós temos que orientar as pessoas para não... Não é que nós sejamos... A secretaria vai ser agora uma ponta de lança contra a relação creditícia aqui no Brasil. Não é isso. O crédito, ele integra também as pessoas, ele movimenta a economia, mas não pode ser algo que, mais adiante, vai significar exatamente o superendividamento das pessoas, né? Que vão, num dado momento, perceber que não tem condições de pagar por aquilo. Secretário, é... Só, por gentileza, não vivem, não, tá, gente? É, igual a sua, duas dúvidas. Essa questão do mínimo existencial, existe uma discussão até, dos que eu vou buscar, o que seria uma parcela de valor, de salário das pessoas, para garantir, ali, uma renda básica e o restante para pagar dinheiro, né? O senhor falou que vai suspender, porque o 25% do mínimo é muito baixo. É, a secretaria, o Ministério, já trabalha com um emprego de valor, que é essa a primeira pergunta. A segunda, com relação à questão do emprego de aumento, lá atrás, durante a transição, foi discutido, que se poderia criar algum tipo de forma de negociar, e aí o valor ficou muito pequeno, por 200 e poucos reais. O governo vai apresentar uma proposta para as pessoas aniversarem dívidas, ela ativa de juros, vai conversar com o seu emprego empresarial, porque a maioria das dívidas são dívidas com contato de crédito, plano, com flores, etc. Obrigado. Olha, é... O que eu disse anteriormente, nós temos uma convicção, o decreto tem que ser revisto. Esse mínimo existencial de 25% do salário mínimo é inaceitável. Agora, é a partir daí que vai se abrir o debate. Abrir o debate no nosso âmbito, no âmbito do consumidor, com as entidades, consumidores, com os PROCONs, com o setor econômico, com os pontos. Eu não tenho condição de antecipar aqui a vocês, é o seguinte, não, vai... Vamos fixar um novo mínimo existencial. Sim, qual vai ser esse mínimo existencial? Vai ser o salário mínimo? Nós temos que ter o cuidado, aí os bancos entendem que não vamos emprestar dinheiro às pessoas. Então, esse debate é um debate muito delicado, mas vai ter que ser aberto. Então, nós não temos ou simplesmente revolve o decreto e abre o debate sem decreto sobre qual vai ser o patamar do mínimo existencial. Enfim, são várias as hipóteses. Como eu disse hoje, hoje nós estamos iniciando uma caminhada. Não tem nada para isso. Não, até porque quem pode fazer isso é o presidente. A competência para revogar, para alterar, etc., para o presidente da República. Nós queremos é subsidiar o presidente, ou algum consumidor presidente. As conclusões são essas aqui. E aí vai ficar a critério dele, a discernimento dele. E sobre o valor para a renda do centro? Não, não tem como a gente... O que é que eu estou dizendo? A gente vai ter... Vai ser o salário mínimo? Vai ser o Bolsa Família? O que vai ser? O que é que tem esse encontro? Aqui vai sair algum momento? Será que vai ser uma ata? E hoje nós queremos também levantar a realidade dos PROCONs. Cada PROCON tem a sua... Antes de vir para cá, uma representante dos PROCONs disse, olha, o meu PROCON é vinculado ao Ministério Público. Eu já sei que tem PROCON vinculado à Secretaria de Segurança Pública. Do seu Estado. Então, tudo isso, há PROCONs que são bem estruturados. Há outros que vivem amínguas. Então, nós queremos ter um mapa individualizado de cada realidade para ver de que forma a gente pode ajudar, de que forma nós podemos ajudar a estruturar esses PROCONs. Felipe Matos, do G1, lembrando que o secretário precisa retornar para a reunião. O que é o problema? O que é o governo do G1? O que é o governo do G1? Agora, o caso das americanas trouxe um aspecto que nós vamos ter que nos debruçar sobre eles, que é sobre o consumidor acionista. Aqui no Brasil, diversas empresas convencem seus clientes a serem pequenos acionistas. E quais são os danos que isso pode causar a esse pequeno consumidor, que acaba tendo que renunciar a alguns direitos, inclusive de ir à justiça, porque se tornou acionista dessas empresas. Em relações americanas, nós estamos fazendo um levantamento, não chegaram ainda a reclamação de invulgo em termos de relação de consumo. Ou seja, não entregaram a minha geladeira, não entregaram a minha televisão, e isso ainda não nos chegou. Eu quero até aproveitar essa reunião que os propões para saber, em cada estado, o que tem chegado lá em termos de reclamação de respeito aos americanos. Foi tocado aqui a questão dos combustíveis. Em diversos estados, nós temos notícias de que o preço baixou. Agora recebeu um depoimento aqui, na abertura da reunião, de que essa questão dos combustíveis continua sendo uma questão em aberto lá naquele estado. Então a gente tem que ter esse levantamento. Por isso que essa reunião com os propões, ela é muito importante, porque eles é que estão ali na ponta, eles é que recebem... Senhora, essa questão dos combustíveis também, há uma caracterização... Ah, sim, incentivo aqui no Brasil. Porque se você nos estados, fala do início, é assim, mas na verdade, Brasil, por exemplo, há uma caracterização clara, porque eles são pouquíssimos donos de postos, eu sei. É verdade. Aí essa questão, por exemplo, já foge ao nosso âmbito, se entende? Já é uma questão mais da área econômica. Nosso âmbito é um aumento de preços abusivo, é um aumento de preços ilegal. É nisso que nós atuamos. Para combater uma caracterização, é preciso ser provocado pelo consumidor? Não, aí... Para atuar... Então nos cabe, eu repito, essa dimensão de enfrentamento de um cartel, não nos cabe. Isso é da área econômica, até da área da publicidade. A nossa questão é consumo, né? Se o consumidor está sendo algo de um aumento abusivo, de um aumento ilegal. Marisa Alcântara, do Pedro Alves. Bom dia. Eu estou falando do grupo que é, eu esqueci sobre essa questão dos combustíveis. No dia da posse do ministro Dino, no dia 2, ele falou que... Ele pediu para o senhor para ser feito uma investigação sobre aqueles postos de combustíveis que aumentaram o preço, ao que tudo indica, indevidamente, logo após a posse do Lula. E aí eu queria saber como está essa investigação, o que está procurado em relação a esse aumento que teve na virada. Não, exatamente isso. Os entes que foram notificados, distribuidoras, entidades associativas dos postos, enviaram respostas, né? Que, num conjunto, nós consideramos insatisfatórias. Dizendo que já foi uma antecipação quanto ao possível aumento da carga tributária. Impossível aumento da carga tributária é razão para se aumentar o preço. Que houve aumento de demanda. Tudo isso foram diversas alegações que não vieram acompanhadas de nenhum demonstrativo. Então, nós estamos abrindo processos administrativos. Agora, eu repito, em diversos estados nós temos relatos que os preços baixaram, voltaram aos patamares anteriores. Então, nós queremos levantar isso, né? Esse aumento de preço da virada do ano. Continua sendo um episódio nacional ou tornou-se um episódio localizado? Então, nós estamos levantando, pedimos a planilha da MPNP, que tem esse domínio. São 40 mil postos de gasolina no território nacional, né? Não me engano. E vamos fazer um levantamento nesse sentido, né? Se, de fato, a nossa atuação, ela serviu para que os preços voltassem ao patamar anterior ou se esse aumento abusivo se ele continua. que houve redução de preço em diversos postos, houve. Agora, queremos saber em que percentual, em que medida. O senhor não está bem em processo? Oi? Esse processo é novo? Ou foi aberto lá no Brasil? Não, não, não. É novo. Nós determinamos a abertura desse processo. Pedro Nogueiras, em Rio de Brasil. Secretário, bom dia. Os ministérios estão todos preparando suas medidas para entregar até os cinco primeiros dias de convívio. Queria ouvir do senhor o que o senhor projeta para esse apresentado do governo. Se tem alguma prioridade que o senhor quer entregar para liberar a relação com o consumidor, se tem algo de muito planejado que o senhor já está... Olha, o senhor pode ver a questão prioritária nesse momento é a questão do superendividamento, a questão do mínimo existencial. Levantar elementos técnicos, conceituais, para ajudar o presidente a tomar uma decisão quanto ao decreto que prevê esse mínimo existencial. E claro que as questões corriqueiras de consumo continuarão a ser tocadas, continuarão a ser enfrentadas. coisa que, de uma certa forma, quando nós chegamos aqui, diversos processos aí paralisados. Nós estamos fazendo um levantamento também da situação da nossa secretaria em relação a esse processo. Enfim, então eu vou traçar junto com o ministro Flávio Dino uma linha de atuação para esses primeiros 100 dias. Mas, sem sombra de dúvida, o superendividamento é fechando que mordeu. Coletividade encerrada no sombra. Obrigada. Obrigado, professor. Vou voltar lá para a reunião.